E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Mano, hoje o negócio é o seguinte, vocês lembram que eu tive uma treta com o meu vizinho esses tempos atrás? O vizinho bêbado, macumbeiro, aquele que veio aqui no portão. E esse cara, pelo que eu fiquei sabendo através do filho dele que também não gosta de mim, que eu fiquei sabendo que ele teve que sair corrido aqui da minha cidade. Ele traiu a mulher com a mulher de um militar. E parece que o militar, meu amigo, tá bravo com ele, ele quer pegar o vizinho de qualquer jeito. E eu tava aqui na frente esses dias conversando com um vizinho que mora de frente pra mim, que é super gente boa. Ele me passou o telefone desse vizinho, o vizinho bêbado. Os dois moravam aqui por perto já tinha bastante tempo, inclusive o dali da frente, que mora já tem uns 20 anos, sabe? Ele me passou o contato do vizinho, eu falei que queria conversar com ele um outro assunto. E ele acabou passando o contato do vizinho pra mim. E eu pensei o seguinte, falei, mano, esse cara já me zoou um monte, um monte. Então eu tive a seguinte ideia, vamos pegar o telefone e vamos ligar pro vizinho. Poxa, vamos zoar ele, afinal, ele veio aqui em casa e me atormentaram, não veio? Então chegou a nossa hora de zoar de volta. Vamos pegar o telefone aqui agora, vamos ligar pra ele e vamos passar um trote aí nesse vizinho. Mano, lembrando, vamos colocar uma meta aqui de 100 mil likes nesse vídeo. Vamos arrebentar o dedo no like, galera, voadora no like. E lembrando, se você não foi inscrito ainda, se inscreve aqui também. Bom, vamos pegar o celular aqui agora e vamos ligar pra esse vizinho. Vamos falar algumas coisas pra ele, vamos zoar um pouco com esse vizinho e vamos ver de qual que é dele. Vamos lá, partiu! Bom, então, vamos pegar, vamos ligar pro vizinho. Vamos perguntar pra ele o que é que tá rolando aí na vida dele, né? Vamos ver o que ele vai ter pra falar pra gente. Afinal, ele já falou muito quando ele morava aqui perto, né? E o número dele, pelo menos, era a mesma operadora, gasta menos crédito. Chamando, chamando. Esse vizinho meu que passou o número dele é um deus. Alô? Alô, quem fala? Sou eu. E aí, meu velhinho? Ah, quem tá falando? Tô com uma saudade dessa voz, hein? É, com quem que tá falando? Ô, rapaz, você sumiu daqui de casa? O que que aconteceu? Ah, é o Maicon! O Maicon? Aí, é o Maicon. Tá mesmo, faz tempo que eu não te vejo. E aí, o que que aconteceu? Sumiu aqui do bairro? Fiquei sabendo que você... Você tá batendo o pé na bunda até agora, do tanto que você tava correndo daqui? Então, partiu uns problemas aí. Na verdade, eu nem tô em Londrina, eu tô em Curitiba. É, fiquei sabendo mesmo. Então, a polícia inteira de Londrina trata aí de você, velh. Você pegou a manhã do policial, você é um velho safado mesmo, hein? Nem achava lá que a barraca armava, você passando a mão na cara do militar. Você é louco mesmo. Eu não era manhã de policial, rapaz. Eu não usava farda. Ô, espere, você tá meio mole a voz aí. Você tá bebo? Oi? Você tá bebo? Não, não. Eu só tô com fome. Eu não almocei ainda. Tá difícil a vida, viu? Ah, tô entendendo. Tá tão difícil que você tava pegando até a manhã dos outros aqui, né? Saiu correndo de Londrina. Ah, então, cara. Eu não sei. Você não sabe, né? Não tem plaquinha escrito. Sou manhã do pulando. Sou manhã do cidadão. Nossa, velho tá larico então, hein? Viu? Seu filho andou vindo aqui em casa, aqui, viu? Ah, é? E aí, parece que... Parece que herdou a sem-vergonhice do pai. Ele veio aqui e jogou uma carne pro meu cachorro. Não sei se tava envenenado, não. Falei pra ele que se você não viesse mais aqui, eu não ia denunciar ele pra polícia. Ele falou que você tava corrido daqui. Falou que você saiu correndo aí porque pegou manhã dos outros, né? Ele veio sem-vergonha, hein? Fez o que fez. Veio aqui e falou que eu era sem-vergonha. E aí, você traiu uma mulher. É, rapaz, a vida tá difícil, viu? Ah, não tá difícil, não. Do jeito que tá aí pra você, não tá pra mim, não. Eu não tô pegando mulher. Imagina, imagina só na minha idade, desempregado, sem uma carga pra morar. Tá difícil, viu? Mas não tá difícil. Jack, para de amordescer, Jack. É, aceita. É? É, a ligação fica ruim às vezes, ó. É, então tá ruim ou você que tá correndo? Não, não. Eu não conheço correr, eu sou velho, velho. É, mas... É, mas... Mas passar a mão na cara dos outros, você gosta, né, velho safado? Ih, dá risada ainda, hein? É, você gosta de ser muito maluco, Maicon. Sou muito maluco? A gente tá muito aí, vira rosa. É, o negócio é doido, né? Outro dia você tava aqui brigando comigo, outro dia você tá correndo daqui da cidade, né? O negócio ficou feio pra você mesmo. Então você não volta mais pra cá? Ah, vai ser difícil, meu. Tá difícil. Nossa, Deus é bom mesmo, né, Lili? Não, não é isso. Esse homem bravo aí, achando que eu cadei a mulher dele, rapaz. O que que você tá falando aí? Alô? Você pegou a mulher do militar, rapaz. Você toma cuidado, bicho. O negócio vai ajudar pro seu lado, hein? O negócio é o seguinte, o vizinho passou o seu telefone pra mim e eu liguei só pra ver as merda que você falava, não é mesmo? Você é um velho, você gosta de passar a mão na cara dos outros memes, bicho. Por isso que você vinha aqui e chamou até a polícia pra mim sem eu fazer nada, hein? Você gosta de tirar proveito, hein? Não, não, eu achava que tava certo, mas... Ah, já, já, já atendi, já atendi, desculpa, você, você também é vingativo, hein? E eu não sou vingativo, não, só tô ligando pra trocar uma ideia contigo. Ah, então tá bom. Mas vingativo é você, né? Você? Se você puder me dar uma ajuda, rapaz, se você puder me dar uma ajuda. Ah, uma ajuda. Ajuda como? Ah, uma ajuda. Com pão, comida. Se eu não tenho nenhum amigo aqui em Curitiba que possa me... Curitiba? Quer dizer, me ceder um cantinho. Que situação tá feia, meu, hein? Pegou a moeda do cara, agora tá correndo. Você tá querendo que eu peça ajuda pra amigo meu, te acolher em Curitiba. É, é, mas faz, mas... E tem que pagar a comida pra você também? Não, 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 eu não tô... E a bebida? Ah, não, eu bebi, ah, não te bebi. Ele é de burro com corote aí e sai da cabeça. Ah, até parece mesmo, né? Até parece mesmo. Eu tô vendo mesmo, porque o jeito que você bebia aqui na rua aqui, né? Aquele dia você nem viu eu passando, né? Por perto, né? Aquele dia que... Pela primeira vez que eu encontrei você atropicando, veio lá na rua lá. Você nem viu eu. Não, 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 não. Eu tava com problema na vida, aquele dia, foi que eu falava. Eu não sou acostumado a beber, rapaz. Tinha pegado a moeda de alguém aquele dia? Não, aí você acha que eu sei, eu sou um velho, cara, velho. Não fica pegando moeda dos outros, assim, atores de direitos, não. Como que não, rapaz? Por que você saiu daquela cidade, então? Ah, então, não sei, rapaz. As pessoas viram lá na minha cabeça. Ah, arrumando as coisas pra sua cabeça. Eu acho, vizinho, que tudo que você faz nessa vida, você se paga, sabe? Eu acho que, infelizmente, você tá pagando, viu? Porque se você traga a sua mulher, você traga a confiança do seu filho, de toda a sua família, você tá aí em Curitiba aí, sem lugar pra morar, é a vida te dando troca, amigão. Você virou as costas pra quem... Você virou as costas pra quem tava do seu lado, que era a sua família. Ah, o que acontece contigo? Jamais vira as costas pra sua família, entendeu? É, mas eu sei, a gente erra, mas você não pegou a sua vida. Ah, já errei muito, né? Então, é que é, depois a gente tenta consertar. Não. Você não viu? O que é isso? Pedir desculpa, não, calma. Pediu desculpa e deixou um pão envenenado pra mim, né? Ah, estava envenenado? Ah, alguma coisa dentro. Tinha, né? Você acha que eu não vi uns negocinho verde dentro? Meio avermelhado também. Aí, não, mas aí, quem fez o bom foi a minha mulher, não fui eu. Ah, sua ex-mulher? Você ainda é casado? Eu não, agora não, né? Nem botou pra fora de casa. É, vai pegar a mulher dos outros. Não vai pegar a mulher dos outros? Hã? Não, não, não vou pegar nada, cara. Tem que ficar em paz. O negócio, meu filho, é você pegar e tomar seu cuidado aí, ó. É, seu filho não vai aparecer aqui em casa tão cedo, porque ele tá com... Não tá passando nem sinal de Wi-Fi no bumbum dele. Ele colocou veneno aqui pro cachorro aqui, deu uma carne pro meu cachorrinho. Sorte que o meu cachorrinho tava dentro de casa, entendeu? Tadinho, cachorro. Vai comer ou na carne? Não, não comeu, não. Ah, bom. Gosto do seu cachorrinho, ele é bonitinho. É, todo mundo gosta do Jack. Todo mundo. O que é que Jack é? Jack. Jack eu gosto, porque ele faz lembrar Jack Ben, meu. Ele é um pinguíço mesmo, hein? Cachaceiro. O que é isso? Eu sou cowboy, velho. Jack Ben é bebida de cowboy. Tô vendo, você é o cowboyzão do asfalto, né? Tá correndo até agora. Ô, cowboyzão, o negócio é o seguinte. Eu vou deixar você aí tomar suas pingas da vida aí. Você tá em Curitiba, que você falou? Vai tomar suas pingas. Eu tô de boa aqui na minha aqui, entendeu? Ô, Jack, sossega. Tô de boa aqui na minha aqui, entendeu? Hã? Se você separe de algum amigo seu que possa me acolher por uns dias aí, de fazer um exercício e ter um ozado de se lembrar disso quando chegar a sua hora de aceitar as contas com o Criador. Entendi, entendi. Tá bom? Tá bom, Michael. Fica na paz, hein? É doido. Tá ficando na paz, Zizinho. Vai lá, falou. Tá lá, tchau. O cara é uma figura, mano. O cara é uma figura. Ele não se preocupou nem em assumir que traiu a mulher mesmo, que pegou a mulher do militar, tá ligado? E que por isso ele teve que sair vazado aqui da cidade. Esse vizinho aí, mano, era uma figura. Esse cara aí, mano, ele não vale nem o prato que ele come. O bicho é sem vergonha mesmo. É verdade. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, se você ainda não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai aqui no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, hein? E o vizinho que fica lá em Curitiba, eu não conheço ninguém em Curitiba pra tá ajudando o vizinho. E eu acho também que esse cara vai querer aprontar, hein? Então eu acho que é meio cabreiro a gente sair daqui de Londrina pra ir lá em Curitiba ajudar um cara que tentou me dar veneno. Que me deu um pão aí tunado, né? que só Deus sabe que tinha dentro. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!